O que é o Guilherme Lacerda? É um prazer muito grande estar aqui de novo com você, trocar algumas ideias, conversar aqui com os telespectadores do nosso querido Espírito Santo, da nossa TV Capixaba. Guilherme, existe um risco aqui, você como economista deve estar bem por dentro desse assunto e a gente conversava até, me falava de riscos que poderiam ser evitados. Tem a questão da FPM que depende muito do Congresso e do governo, mas tem royalties e fundap. Qual é a sua conclusão a respeito desses riscos todos? O que é o assunto principal hoje na economia aqui do Espírito Santo? Realmente, o nosso Estado tem um potencial grande e também tem ameaças. Nós passamos pelo desenvolvimento dos últimos anos e tivemos um fortalecimento grande na nossa estrutura industrial, estrutura econômica. Porém, eu penso que é preciso olhar para frente e ver como é que se pode resolver essa questão de toda a indústria de petróleo, de óleo e gás que está se desenvolvendo em torno e junto com o nosso Estado e estou seguro de que isso será resolvido a contento. O veto que o presidente Lula tinha se comprometido e manteve a palavra protege e assegura a diferenciação para o nosso Estado. E é uma insensatez tratar todos os estados, produtores e não produtores, de uma maneira igual. Então, eu penso que isso é muito importante para fortalecer o nosso Estado. Com relação a toda a estrutura portuária de importação, onde se sustenta o Fundap, que, aliás, hoje o Sindiec está fazendo aniversário, quero cumprimentar todas as empresas que são muito importantes no nosso Estado. Porém, quando se fala nesse assunto, quando a pessoa faz alguma observação, quando faz alguma crítica, já parece até que ela é contra. O que também não faz sentido ser pura e simplesmente contra. O que eu penso que é fundamental é realmente o nosso Estado abrir um debate mais amplo com a sociedade, abrir um debate com os formadores de opinião e entender melhor como é que funciona essa dinâmica do sistema portuário e, especialmente, de importações aqui no nosso Estado. O Fundap, a última reforma efetiva que teve, tem mais de 15 anos. E tem que fazer um esforço de melhorar a integração desse sistema, condicionamento de infraestrutura no Espírito Santo. Viu, Giovanni? A infraestrutura aqui corre riscos, o nosso Estado corre riscos. Você acha que a infraestrutura... Bom, antes, voltando à questão do Fundap, seria o caso de se fazer alguma alteração agora, uma vez que ele, pelo jeito, o mais importante agora talvez seja salvar o Fundap, coisa que é quase impossível, né? Volta e meia isso acontece. Toda vez que se começa a discutir a questão da reforma tributária, trata-se dessa questão. Isso não é a primeira vez e talvez não seja a última. Hoje em dia, outros Estados também têm situações parecidas com essa. O caso de Santa Catarina, que agora está fazendo uma revisão ampla de todo o seu sistema, também, de incentivo a atividades de importação pelo Estado. E tem várias adins, várias ações questionando a constitucionalidade do sistema lá do Sul. O nosso Estado, o nosso sistema, ele é sofisticado, ele é um sistema de financiamento, mas eu entendo que é necessário rever algumas premissas desse sistema, de tal maneira que ele fique mais forte. Não para terminar com ele. O tempo aqui é curto, não é possível detalhar, mas é preciso trazer uma discussão, inclusive mostrando as ameaças que o Espírito Santo corre hoje em termos de infraestrutura. Nós temos uma profunda transformação no âmbito do marco regulatório ferroviário, que o Estado precisa discutir, não começou essa discussão aqui ainda. Nós temos uma discussão, tem que ser feita em termos da organização dos portos, portos privados aqui, inclusive, portos privados, que aqui estão atrasados em termos de desenvolvimento. Muitos outros estados já desenvolveram vários portos e estão criando condições para ter uma infraestrutura retroportuária. E temos que discutir também toda a alternativa para fixar mais a renda aqui no Estado. Não basta apenas trazer importações de produtos, bens de consumo e distribuir para o Brasil. Porque olhando de uma maneira fria, objetiva, se você importa um tecido ou um vinho, está certo? E você isenta ou reduz o ICMS, você está penalizando o produto nacional. Então, é esse o problema que precisa ser enfrentado e ser discutido no âmbito nacional e não apenas de uma maneira menor. Agora, sobre a questão da infraestrutura, é uma preocupação que envolve não só a questão das ferrovias, mas todo um complexo aí que me parece que há uma defasagem de projetos a ser executado. Acho que tem que trazer uma discussão objetiva sobre a questão do aeroporto. Tem uma nova experiência no Brasil de privatizar, eu acho que o Estado do Espírito Santo, junto com os empreendedores, junto com a sociedade, precisa discutir talvez a alternativa de fazer um novo aeroporto, não ficar nessa novela triste que nós temos aqui, que é perversa para o nosso Estado, em termos do aeroporto. A questão dos portos, a questão da dragagem, enfim, tem muita coisa para ser discutida e, em primeiro lugar, precisa abrir esse debate com a sociedade. Perfeitamente. Guilherme, muito obrigado pela presença e por ter abordado dessa maneira esses assuntos importantes para a gente aqui, para essa economia. Obrigado, Giovanni. Eu não posso deixar terminar. Eu vou cometer uma inconfidência, que o Giovanni me disse aqui agora, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns. Que você seja muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso rápido bate-papo aqui. Obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.